Matias, a gente tá no meio do carnaval, a gente só ia gravar um vídeo, a câmera tá esperando com o traveling pra subir, é só um vídeo de carnaval, Matias. Aproveitei essa luz linda, bora, de fim de tarde, daqui a pouco não tem mais luz. É só você se posicionar, Matias. Bora! Ela vai fazer assim, é rápida, é uma coisa sobre o carnaval bem rápida. Eu não quero fazer você com esse olhar de maluco lá pro céu, não. Ali é um avião, Matias, passando. É um avião. Ali tem gente dentro. Ali não é passarinho, não. É um avião passando. Provavelmente trazendo mais pessoas pro carnaval, porque parece que nunca enche. Pode fazer o vídeo? Então vamos lá. Matias, eu não vou fazer vídeo com uma pessoa se lambendo, não, Matias. Fica feio, Matias. Se você se lambeu, por que você pediu pra subir? Pra ficar se lambeu perto de mim, é? Vamos lá, hein? Se prepara que vai fazer o vídeo. E eu não quero uma pessoa se lambeu de costas pro público. Matias tá de costas. A gente tá no carnaval. E sobre o carnaval podemos falar coisas boas e ruins com a mesma intensidade. Porque no carnaval tudo acontece ao mesmo tempo. Nós vemos uma grande mistura de pessoas boas e ruins fazendo a mesma coisa. Tentando ou se divertindo muito. Ou realmente extravasando toda a sua energia e utilizando de forma imoderada bebidas alcoólicas, drogas, os maus da sua liberdade, tanto que a campanha pede que as pessoas tenham respeito. E na verdade respeito é uma coisa mínima. Não é pra ser feito numa campanha de festa. Por aí vocês tiram a ideia de que o carnaval é do que o carnaval seja. O carnaval também concentra muita gente no mesmo lugar, o que seria impossível que não houvessem problemas. Se vocês verem o lado B do carnaval, que são as ruas não principais, onde os ambulantes dormem com seus filhos pequenos para garantir o seu lugar e o seu suor, você com certeza ficaria um pouco triste. E há um fedor nesses lugares porque as pessoas não têm estrutura sanitária. E quem mora nesses lugares também sofre porque tomam as frentes dos prédios de condomínio, de casas e de negócios. Tudo está fechado. O transtorno é grande. Essa semana nós tivemos duas grandes intensidades. Nós tivemos um sol muito forte que castigou as pessoas e agora chuvas torrenciais que destruíram e alagaram tudo. O carnaval une esses excessos, essas coisas todas em excesso. As pessoas que estão lá, as que pagam, as que têm condições financeiras conseguem estar no lugar mais apropriado e se divertir e ter uma visão privilegiada. As pessoas que são muito pobres estão querendo ganhar dinheiro, catar latinhas ou se vão se divertir com o pouco que têm, têm que enfrentar a confusão e a multidão. No carnaval tudo se mistura, o bom, o ruim, o mal, o bem. Às vezes, olhando nas ruas, você tem a sensação de que algumas criaturas saíram de dentro dos bueiros, das trevas. Não por um julgamento físico, mas pelos semblantes. Parecem pessoas que não têm realmente nada a perder, junto de pessoas que estão ali motivadas por uma alegria e por uma euforia que nem elas mesmas sabem de onde vêm. O carnaval é assim, é um momento de todo o excesso, bom e ruim. Atrás do carnaval vai quem quer. É assim que ficou bom? Você acha que eu dei realmente a mensagem? Como o soteropolitano que tem que incentivar o turismo, os hotéis, os restaurantes, incentivar tudo. Você acha que eu incentivo com esse vídeo? Eu boto as pessoas muito na real, eu cito muito elas. Hein? Mas você também não está cooperando. Você não tem cooperado. O avião já passou, era um avião ali ao céu, e o que passou foi um avião. E ele já foi, não foi passarinho. Agora a gente poderia pelo menos ter um miau no final, porque eu acho que pelo menos salvaria o vídeo. Miau, miau no final. Miau, miau. Miau, miau no final. Miau, miau no final. Miau. Eu vou puxar o seu rabo. Ninguém vai ver puxar o seu rabo, ó. Ninguém tá vendo que eu tô puxando o rabo do gato pra ele dar miau. Porra, miau. Miau. A gente tá ao vivo. Miau. Tchau. 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 Tchau.